E aí galera que acompanha o canal Truck Force, um caminhão foi flagrado arrastando um carro na cidade de Apucarã, o motorista do caminhão disse que não viu o veículo, que foi arrastado por 200 metros, ninguém ficou ferido, canal Truck Force, o canal dos caminhões. E aí E aí E aí E aí E aí E aí